Irine de Paula Freitas Dona Irine, a senhora estava falando que a senhora costuma usar o ônibus, o metrô, não é? Sim, muito, e para todo lado do Brasília, eu vou sobrar de, vou para toda parte, sim, eu não precisar chamar nenhum filho A senhora acha que dá para então andar de Brasília sem carro? Dá, dá, se a pessoa tiver um espírito a metade do que eu tenho, anda, anda de onde sim, porque dá Se o governo está falando que vai melhorar, eu acho que, tipo minha família, deve guardar o carro e andar um pouco de ônibus